Eu conheci o Roberto no ano do centenário do Vasco, né? Ele foi pra quadra da Ulisses da Tijuca. Eu já vou emendar aqui e contar um pouco da história do Samba Enredo. Fique à vontade. Naquela época, lá em 1998, o concurso Samba Enredo, você entregava lá 10 cópias da letra e uma fita cassete. Isso, é. Fita cassete. E eu estava voltado com o Márcio Paiva, juntamente com a Dilso Gavião e o nosso saudoso Adalto Magalha. Ai, quadrilha, quadrilha. Paiva, Gavião, Magalha, quadrilha, quadrilha. Todo mundo lá no estúdio, eu estava gravando, não sei o que, lá no estúdio com eles, e eles estão lá atrás, né? Qual, do Meia? É, no Meia. Os três botafoguenses e o Vascaíno. Os três botafoguenses. E está lá o Márcio Paiva. Vamos vibrar, meu povo, vamos. É gol, é gol, a gente vai balançar, vai, balançar. Mas, do Pô, vem pra cá, do Pô, do Pô. Eu não vou pra isso. O português já me proibiu de eu concorrer no Samba Enredo. Isso vai dar um... Vai dar merda nenhuma, rapaz. Vem pra cá pro Samba. Aí acabei sentando com ele, escutando, então... Mas essa letra não era sua? Não, não. Quem começou é o Márcio Paiva. Ah. Márcio começou. Essa história é detalhada. Não, então, quando eu entrei no Samba lá, a primeira já estava feita pelo Adalto, né? Através da mão divina, amor, naveguei, naveguei. Adalto, saudoso Adalto, né? Excelente compositor, tantas obras bonitas. Ah, moleque! Ah, moleque! Adalto Magari, né? Mas é ele e Lourenço. Adalto, é, falecido Lourenço também. É. Aí, eles... Quando eu cheguei no Samba, eles estavam lá. É nessa onda que eu vou, o povo vai recordar, vem com a Unidos da Tijuca festejar, é nessa onda que eu vou. Aí, a segunda parte era pra poder falar do Vasco. Eu falei, pô, tem que ter a Vascaína pra poder falar se são botafoguenses. E no consenso, né? Eu comecei, Rio de Janeiro, o brasileiro, meu irmão, sou o Vasco da Gama. E o Márcio Paiva, o Márcio Paiva, o Márcio Paiva, o Márcio Paiva também era o clique pra poder fazer samba. Berreda. É. No Vasco da Gama, tantas vezes campeão, quando eu entro no gramado, me alucinam esse clube da... Tá pronto o samba, tá pronto. Grava, não, não, gravou. Serginho, entrega o samba lá. Falei, eu? Eu que vou entregar o samba, cara? Então entrega lá, cara. Você tá ali pra quadra, vai entregar o samba. Pô, isso vai dar um caô danado. Aí... Peraí, Serginho, só pra eu poder entender, por que que você não podia... Porque eu era o cantor da Unida Tijuca. Ele era o intérprete. Ah, o cantor não pode. É que eu não sabia disso. Aí o Fernando falou pra mim que eu não podia concorrer essa menina. Foi tão legal. Aí me deram. Porra. Eu enrolei aqui o negócio e eu cheguei lá. Fernando, e aí? Que é este? Pô, Fernando. É o samba do Adalto Magari que ele pediu pra entregar, que eu estou lá no estúdio. Porra. Isso aí do Adalto Magari? Essa porra, né? Não, falei, Fernando, eu falei que eu não vou concorrer essa menina. Aí ele, porra, entrega essa porra lá, então nunca já vai acabar a inscrição. Aí eu peguei. O último samba a ser entregue. Aí entreguei lá, o Azeitona lá e o vice-presidentado de compositor. Serginho, tu não pode concorrer essa menina. Não, Fernando. Falei, cara, não estou entregando samba meu, não, cara. Samba é do Adalto Magari. Só que eles não puderam vir pra cá. Eu já falei, Fernando, Fernando, eu vou entregar a vocês. Ah, velho. Falei, cara, não é meu samba, cara. É dois caras. Aí tá bom. O cenário lá só assinou Adalto Magari. Só assinou Adalto. Tanto é que só assinou no concurso, Adalto Magari. Tá bom. Voltou lá. Que pica, malandro. Eu falei, meu Deus do céu, isso vai dar um... Aí tinha uns caras da Estácio. Sempre foram meus amigos. Os caras tinham samba lá. Ah, Maria, Maria, do balanço do mar. Eu vou... Eles desciam com o morro, aquilo lá pegando fogo. O samba era bom também? O samba era bom, mas só que o Márcio tinha uma coisa que impactava dentro do samba. O Eurico tava na quadra com o Roberto. Foi quando eu comecei a ter mais aproximação com eles. O Márcio começava a cantar. Vamos virar, meu povão. É gol, é gol. A rede vai balançar. Vai balançar. Sou Vasco da Gama, Eurico. Campeão de terra. Ganhou, né? Ganhou o balanço. E o Vasco tava botando um dinheirinho ali. Não tava, nesse ano. É, se lembra do puta que pariu? O deputado já levou a gente cantar mil. É. Aí ficou que parou. Não dá pra dizer, né? Claro. Foi uma merda danada. Aí, tá legal. Começou o concurso, né? Toda vez só tava o Márcio cantando. E a Dilso socando o cabaco. Vamos virar, meu povo. Porra, falou. O samba, os caras enchiam a quadra lotada. E o samba não tinha torcida. Caiu, caiu aquele samba lotado ali de torcida. E o samba passava. Nigo, desesperado. Eu falei, isso vai dar merda. Esses caras vão falar que eu tô dentro do samba. Vai dar uma merda danada. Aí, Eurico me chamou também aqui. Serginho, amanhã no Calabouço. Vamos lá. Porque eu quero que você cante esses quatro samba que estão na final aí pra mim. Eu falei, tá legal. Aí sentou lá. Cissa com a Tantã. E vim com o Cavaco. Cantei o primeiro samba. Deixei o Vasco da Gama. Por último. Cantei. O outro samba. Quando eu cantei. Vamos ver. Não canta mais não. O samba campeão é esse. Aí eu falei, Fernanda. Caraca. Eu tô abrindo aqui. O samba campeão é esse. Foi o Eurico que mandou. O Eurico. E o Cissa parou assim. O samba campeão é esse aí. Esse aí. Já tá tocando lá em São Januário. Já tá tocando lá. Quando ele falou, nas cornetas de São Januário, o samba já tá tocando. Aí tá bom. Que doideira. Aí eu falei assim. E aí, Fernanda? Olha o Fernando. Assoviava. Eu não falo, porra, eu... Quer um delivery de qualidade e no conforto da sua casa? Liga pra gente. 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso. Seu evento vai ser um sucesso. Temos os melhores. Temos os melhores. Temos os melhores. Tchau, tchau.